Fala galera, mais um vídeo invadindo mais uma vez o treino da minha equipe e como vocês pediram muito, as embaixadinhas, lembrando sempre que eu não sou freestyle muito longe disso, mas eu gosto de brincar com a bola a minha intenção aqui é ensinar vocês a se divertirem, fazer embaixadinha, desafiar os amigos jeitos de levantar a bola, formas naturais de você se soltar pra fazer as embaixadinhas de deixar a perna solta, não aquela coisa dura que acaba complicando bastante então é mostrar pra vocês a técnica da diversão da embaixadinha que é o início da evolução pra um domínio, pra técnica, pra drible então vou estar mostrando pra vocês algumas formas de como se soltar e melhorar as suas embaixadinhas bom, o primeiro passo é deixar a perna solta, né? a gente sempre vê o pessoal que não consegue fazer a embaixadinha, que a perna é muito dura não vai passar de 3, 4, então ó, preste atenção no movimento do joelho, solto, se divertindo confiante que vai bater na bola, uma perna de cada, uma perna só, outra perna mas sempre solto, ó, movimento solto, diversão, dá pra caminhar, ó, solto, confiante confiante esse é o principal início, a confiança do que você tá fazendo o joelho solto, a perna solta isso aqui não resolve, ó, vai pegar na canela e vai fugir então sempre evoluindo, vocês viram que eu começo no pé, vou pra coxa, pro pescoço mas é claro que isso é uma evolução de 1 mês, de 10 dias, 2 meses depende da dificuldade que você tem, mas não é difícil o mais importante é a confiança, vou fazer isso, vou ficar com a perna solta vou ficar com o joelho solto, vou trazer pra coxa, vou trazer pro pescoço e aí sim você vai conseguindo evoluir de acordo com a sua dificuldade ou com a sua facilidade então esse que é o grande detalhe, você saber o seu limite se você tem mais dificuldade, se você tem menos dificuldade isso depende muito de cada um eu tinha amigos meus que demoravam um pouco mais mas conseguiam fazer, e isso era muito legal de ver a evolução dos meus amigos espero que isso aconteça com vocês também e que vocês possam se divertir primeiro com o pé, depois com a coxa, depois no pescoço e aí você vai evoluindo de acordo com o que você quiser lembrando que eu como toda criança também fazia os desafios nas ruas com meus amigos quantas embaixadinhas você faz o que você faz diferente, o que você não faz saia dentro de casa fazendo depois eu trouxe isso pro meu lado profissional que eu acho que foi a grande diferença claro que muitas vezes entra como provocação eu já usei algumas vezes em jogos como você tá vendo aí e isso pra mim é uma diversão é uma forma de provocar o adversário é uma forma de você tentar buscar uma falta já que o futsal te dá o limite de faltas e fora isso você tem o tiro livre a seu favor então eu sempre usei isso também dentro do meu lado profissional e sempre foi muito bem usado vamos se divertir um pouquinho agora e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.